E fala galera! Mais uma vez aqui no canal City of Games, eu sou o Daniel e vem comigo porque hoje, cara, eu vou passar pra vocês aí a temporada nova, cara, tá incrível, sensacional, tem carro novo, meu, tem três carros novos aí, então tá muito legal mesmo aí, vale muito a pena vocês concluírem aí, beleza? Bora pra esse vídeo. Bom, antes da gente começar aqui, eu vou falar pra vocês se inscrever no canal, deixar o seu like, manda aquele salve nos comentários e vem comigo. Bom, então pra gente começar aqui, primeiramente eu vou falar pra vocês aí, né, do nosso Super 7 dessa semana, e como eu sempre faço, né, eu vou deixar o valor de todos os carros aí pra vocês verem, beleza? Então o Super 7 dessa semana a gente vai ganhar aí uma 488 pista, cara, graças a Deus aí a gente vai ter um carro, finalmente, né, porque a gente tava tendo só super sorteio aqui, ou buzino, algo do tipo. Bom, então pra gente começar aqui, eu vou falar pra vocês primeiramente aqui do nosso Forzaton aqui, a gente vai ganhar essa Lamborghini aqui, ganhar não, né, a gente pode comprar, adquirir ela aí, a Lamborghini sexto da edição Forza. Cara, esse carro aqui, se a sua intenção é vender, vende agora porque ele vai abaixar o preço, né, depois, posteriormente, pode ser que ele suba de valor, tá? Não acredito que esse carro, ele vai passar muito dos, sei lá, uns 4, 5 milhões posteriormente, mas tudo é incerto aqui no Forza, então de repente se ele passar, é sorte pra quem ficou segurando ele aí, tá? Eu tô pensando que eu acho que eu vou vender esse carro, na verdade, por 3 milhões, que é o valor que ele tá aí hoje, mais ou menos, então se você quiser vender, eu aconselho você já vender também, beleza? A gente também tem esse Escort aqui, RS, 1800, eu vou deixar pra vocês verem o valor dele aí também, tá? Bom, continuando aqui, a gente vai fazer, né, o nosso Arcade do Horizon aqui, cara, é muito simples de fazer também, tá? Você pode procurar aí os de Drift, que são sempre os mais fáceis, dá pra você fazer sozinho, você consegue fazer sozinho, sem nenhuma dificuldade aí, beleza? Tem também aqui a prova, né, a gente vai ganhar esse Honegan, cara, esse carro aqui, ele é um carro muito bom, ele não é bom pra venda, mas ele é um carro excelente aí na terra, ele é muito bom mesmo, cara, vocês vão gostar, provavelmente todo mundo já deve ter esse carro aqui, tá? Mas ele é um carro excelente mesmo, se você não tem, vale muito a pena você concluir pra pegar esse carro aí, beleza? Continuando, a gente vai ter essa mensagem aqui do Forza Link ali, que é o Tok Tok, continuando aqui, a gente vai ter também essa buzina aqui, né, aí em seguida a gente já tem os sorteios aqui também, cara, eu queria muito que fosse super sorteios, nem de fim de anos, cara, colocou um super sorteio, isso é brincadeira, mas tá bom aí, a gente vai ganhar esses sorteios, vale a pena aí. E aí aqui a gente vai ter o nosso primeiro carro novo aí, que é a Ferrari 575M, cara, esse carro é bonito pra caramba, eu gosto desse carro aqui, ele é muito legal mesmo e, cara, pode ter certeza que ele vai aparecer lá no Snipe, vai ter gente pesquisando e ele vai sim subir de valor. Então, fique atento a todos os carros novos dessa temporada, pode ter certeza que eles vão subir de valor. Se você não quer perder o seu, cara, vai lá e adquire um novo, beleza? Continuando aqui, a gente vai ter esse Aston Martin Vantage também, 19, ele é muito bonito aí, é um carro muito bom, ele não tá no valor bom, tá? Então ele tá no valor baixo aí, mas é um carro excelente também. E aqui, também por último, né, na nossa seção de carros aqui, a gente vai ter essa Mercedes-Benz aqui, 6x6, cara, eu gosto bastante desse carro aqui, ele é pesadão, mas ele é muito top, Então eu gosto, particularmente, assim, acho muito legal esse carro aqui. O valor dele também não tá absurdo, mas eu vou deixar pra vocês darem uma olhada aí também. Continuando aqui, a gente vai ter esse baú da semana, cara, só que, infelizmente, né, como algumas semanas anteriores, ele está bugado ainda, então não aparece a localização, acho que se eles não corrigirem, vai ser mais uma vez aí, sem a gente conseguir concluir esse evento do baú aqui. Mas aí, a recompensa, se você conseguir concluir, se aparecer pra você, né, é 50.000 CRs aí que você vai ganhar. A nossa foto da semana aí, pra quem não tem esse carro novo, esse carro também é um novo, tá, a gente vai precisar de tirar foto aqui, quem não tem, eu já fiz o vídeo do canal aqui, ensinando como você tirar essa foto sem precisar desse carro, beleza? Então você vai concluir aí, sem você ter o carro, beleza? É simples, é tranquilo de fazer, vai aparecer aí no card pra vocês. E aqui a gente vai ter esse 25.000 CRs aqui, que é um evento de Drift no Horizon Open, né, que é as corridas abertas do Horizon, é muito simplesmente fazer, não tem dificuldade nenhuma. E aqui, cara, é só você chegar em trigésimo aí nesse iluminador, também é muito fácil de fazer e tranquilo, beleza? Bom, e aí por último, né, eu queria falar pra vocês aqui desse carro, né, que eu tinha falado ali da foto, é o Pell Trident. Cara, esse carro aqui é o carro novo que tem também aí no jogo, então como a gente não tem pra tirar foto, tem um esquema aí que eu fiz ali, eu vou passar pra vocês aí, beleza? Lá no vídeo da foto, vocês vão ver como que tira a foto desse carro aí, sem precisar de ter ele. Então a gente vai ter essa Lamborghini Spyder aqui, cara, esse carro aqui, ele é muito lindo, ele tava sendo um carro muito esperado aí por muita gente, então eu era uma dessas pessoas aí, queria muito andar com esse carro aqui, ele é muito da hora mesmo. E aí, né, você concluindo a série em si, você vai ganhar essa aventador SVJ. Cara, esse carro também é um carro novo, não tem no jogo, foi adicionado aí, tá? E assim, a gente concluindo, a gente vai ganhar esse carro. Também é outro carro aí, sensacional aí, e lindo demais, cara. Então é isso, essa é a temporada dessa semana, vale muito a pena esses carros novos aqui, você pode ter certeza que vai subir. Cara, mesmo esse Trident, ah, não vou usar esse carro pra nada, não quero ele, mano, segura porque provavelmente o valor dele vai subir aí, é aqui, mano. Eu sempre falo pra vocês, observa o leilão pra ver como que vai estar a semana inteira aí, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, se você gostou não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e manda aquele salve nos comentários. É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo, falou!